Fala galera, WP Dicas tá na área com mais um vídeo aqui pra vocês, mais um vídeo com dicas de FC 24 e nesse vídeo aqui de hoje vai mostrar pra vocês aí como tá finalizando de maneira correta no seu FC as penalidades máximas, beleza galera? Lembrando que são três métodos que eu vou mostrar pra vocês, um é bater no pênalti normal, o outro é bater no pênalti colocado e o terceiro que eu mais gosto é o cavadinha, beleza galera? Então vamos lá, lembrando que no círculo da bola ali temos um timing é a cor vermelha, depois laranja, depois amarelo, depois verde. Eu recomendo você utilizar a amarela ou a verde pra ter o tempo certo aí de tá finalizando, pra sua finalização sair perfeita. Outra coisa, na cabeça do jogador ali tem o tempo da potência também então quanto menor for o time ali, maior tem que ser você apertando aí o quadrado na finalização. Eu esperei chegar lá no finalzinho do verde só que enchi o caial no quadrado. E outra coisa também galera, se você movimentar o analógico, a cabeça do jogador movimenta então tem que ficar esperto com isso aí, quando você estiver jogando em online e offline isso aí é pra você um tiro no pé, né? Que o seu oponente vai saber pra onde você vai tá chutando. Outra coisa aqui galera, que eu recomendo, chutem, depois escolha o canto. Vou chutar, só vou apertar quadrado, só tô chutando, ó. Chutei e agora vou puxar pro lado esquerdo, ó. Puxei pro lado esquerdo, viu não só? Eu recomendo você chutar, depois escolher o canto. E lembrando que esse timing aqui galera, do vermelho, amarelo, laranja e verde ele tem um tempo. Jogando online ou offline ele pode tá mais rápido ou mais devagar, beleza? Então vamos lá. O segundo método aqui que eu recomendo vocês utilizarem é bater o pênalti colocado. Eu tô segurando o R2, ó. Bateu sozinho que eu esperei, demorei demais, né? Pra bater. Vamos lá. Vou escolher o canto aqui já. Segurei o R2, apertei o quadrado lá, meia barrinha e ele vai bater colocado. Viram só que tem uma diferença ali? Ele bate a batida mais chapada, né? Mais colocada possível. Que é mais fácil pra tá tirando do goleiro, viram só? Aqui é segurando o R2. Vou tentar bater no canto esquerdo agora, que é no contrapé dele, do meu jogador à direita, ó. Ele bate a bola mais colocada. E agora, galera, o L1 em quadrado, a gente consegue bater cavadinha. A cavadinha, eu recomendo você dar só um toque no quadrado e o time ali, ele tem um tempo maior. Eu recomendo você dar a cavadinha no tempo maior. Ali o goleiro pegou. Dificilmente ele vai pegar, tá, galera? Se você acertar o time ali um pouquinho no amarelo. Deixa eu tentar no amarelo aqui um pouquinho, ó. Passou um pouquinho do amarelo. Mas se você passar um pouquinho do amarelo, ó, o goleiro se matou pra pegar ali. A cavadinha aqui, ó, a gente... Vou tentar chegar no amarelo. Mas dificilmente o goleiro pega, cara. Aqui ficou no laranja e amarelo, ó. Com um pouquinho alto. Acabou que perdemos. Vou tentar aqui no amarelo, ó. Passou um pouquinho. Mas a cavadinha só um toquinho, ó. Só um toquinho. Às vezes o jogador acha que a gente vai chutar de um lado e chuta pro outro. Só um toquinho mesmo, tá, galera? Ó. Só um toquinho. Nossa, passou perto. Se você quiser uma cavadinha que já vai direto pro gol, você pode apertar forte, ó. Já apertei forte a cavadinha, ó. L1 quadrado, ó. Viram só? A cavadinha vai mais forte. Já no alto, já caindo dentro do gol. Então, é dois metros, né, pra fazer a cavadinha. Você pode bater ela forte ou pode bater mais devagar. É igual na primeira finalização que eu mostrei pra vocês, ó. No alto, forte, ó. Nossa, na trave. Aqui não tem segredo, galera. É só você acertar o tempo. Acertou o tempo, acabou. O goleiro não pega. É, claro, se ele pular no canto certinho na hora que você finaliza, com certeza a chance dele pegar é bem grande. A dica foi essa daí, galera, pra quem tem dúvidas aí, né, de estar defendendo também. É só você movimentar o seu analógico direito para onde o jogador vai estar chutando. Aí o jogador bateu normal. Ó, antes de finalizar o vídeo, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vou chutar normal sem bater colocado, ó. Vou mirar aqui no canto de baixo, ó. Normal sem bater colocado, ó. Normal, viram só? Ele chapou sem dó. Agora, normal segurando o R2. Ele vai bater colocado, ó. Viram só? Tem muita diferença. Ali o goleiro conseguiu pegar. Mas é isso aí, galera. A diferença é que ele bate de ladinho, ó. Viram só? Então, galera, gostaram desse vídeo? Deixa seu like, compartilham, se inscrevam. Então, deixa nos comentários aí o que achou do nosso vídeo. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Tchau e fui!